veroniquita então vamos lá agora eu vou finalizar já que o leandro decorou que vocês viram aí muito bem agora eu vou finalizar com uma cinta então vamos lá fazer a cinta vamos lá vamos fazer a cinta agora de chocolate como eu falei com vocês já falei ela aqui fazer em banho maria vou usar esse chocolate aqui o negócio é que esse chocolate aqui eles são ó cinco bingos então chama molecada para ajudar rapazes é o espírito vem aqui os quatro venga e pronto desengrulhamos chocolates aqui ó agora eu vou levar em banho maria para poder para poder derreter esse chocolate para que eu possa fazer a cinta para vocês dá uma olhada voltar outro segredinho aqui de chocolate tá gente olha quantas dicas que eu tô dando em quando vocês estiverem mexendo com chocolate vocês não podem fazer mais nada na cozinha porque o chocolate ele absorve tudo que você tiver mexendo vamos supor aí o chocolate está derretendo e eu vou cortar uma cebola não faça isso aí o chocolate está derretendo eu vou colocar alguma coisa ali para cozinhar esse negócio solta cheiro esse negócio vai evaporar então não faça por isso que eu deixei os meninos aqui ó terminaram de fazer comida para assim agora eu vou lá mexer com chocolate chocolate é uma coisa chata de se trabalhar gostoso mais chato muito gostoso diga-se de passagem a espécie que é tão mais né sim e isso aqui é a cinta ó isso aqui é papel manteiga que eu peguei derreteu desliga o fogo e deixa só na água quente agora enquanto a gente termina as coisas de cadeia olha o quadro mais lindo que tem relógio mais lindo que tem é essa parte que caga tudo gente essa é a hora que tu caga é e aí e a minha iluminação com o melhor e aí e aí e você queria vir fechando ela entrem for boa fala beleza que a mãe tá fazendo a cinta Melissa, pessoal, é a nossa vizinha panameia aqui da frente Isso Ela estava aqui assistindo Não deve ter aparecido não, mas estava aqui assistindo A gente fazendo a decoração E a filha dela também, Jaylissa, né? Jaylissa 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 Sim, gente, só que, ó, caga tudo mesmo, tá? Depois é só vocês limparem Não, Verônica, eu vou deixar tudo sujo Isso aí eu lipo com a língua Pô Fica tarde eu estou de limpando Dê um tchau para o Brasil Dê tchau, tchau para o Brasil Tchau Tchau, Brasil Por que está pintando a mesa? Não estou pintando É aquele papel que você viu Esse é o papel? Sim, aquele papel que estava lá fora O papel está dentro disso? Sim Aí tem que ficar passando a faca sem até secar? Não, até secar não É só mesmo para você, para alinhar Para você vir com outra camada Senão fica com uma camada muito fina Musca Então, César Não gostou? Não, quase Agora é a hora, pessoal Agora é a hora da correria Penta ali, me ajuda aqui Fazendo o que? Segura aí, segura aí Você conta? É Cola aí, cola no bolo Cola no bolo Isso, vai descendo Isso A outra mão segura A outra mão segura E abaixa, abaixa, abaixa Isso, está abaixando Eu acho que eu estou lá atrás Eu acho que estou lá atrás, mamãe, para ver Aqui está me pintando o lado de mim 9 minutos 9 minutos? Agora já foi Agora já foi E eu vou poder puxar o papel manteiga E depois vocês vão ver o resultado final Agora já tem água que limpear Vem pra cá Vem pra cá Eu ia fazer o que aqui? Eu não ia fazer esse formato Eu iria fazer, de fato, o relevo do país Panamá Com o rucão Baru O rucão Alianton Ia fazer ali Aqui no Panamá tem um Grand Canyon também Ali perto de Boquete Não interprete mal Porque tem uma cidade que é chamada Boquete Tem um canyon lá Que eles chamam de canhão aqui Ia fazer o canal direitinho Ia fazer o relevo Só que Aqui a gente não encontrou parte americana Então eu tive que improvisar dessa maneira aqui Mas ficou legalzinho Aí eu botei a bandeira do Panamá Que também é uma coisa que é bem querida por eles Agora eu vou levar esse bolo pra geladeira Pra poder gelar, pra poder tirar esse papel aqui Depois eu finalizo pra vocês Vem